Chegou o dia da primeira viagem desse motorhome Vocês estão convidados a acompanhar com a gente A estreia já começou, com convidados Fica aí então com a passagem Pra vocês verem pra onde a gente tá indo Agora! Final pedágio Será que vai levantar o pé? Ah, é só passar Eu vou passar? Vai Ai, não sei que era a polícia Passamos aqui na primeira viagem A noiva e o Chucky aqui atrás E literalmente é a nossa primeira viagem Foi, né? Paramos agora nos postos de gasolina da vida Vamos fazer talvez um almoço, um lanche Vou apresentar pra vocês agora Quem está fazendo essa viagem de estreia Quem tem sanidade mental, não veio Quem não tem, está aqui dentro desse ônibus E é quem? Heitor, mais conhecido como Steve O Olha o walk-in dele, que da hora Tá indo mesmo pra um festival, hein? Essa aqui é a Thaís Valéria Se hidrate mulheres Ah, ela é minha irmã, tá? Pra que eu esqueci de falar Essa daqui é a Xuxa Gente, o motorhome A gente trouxe comida, abastecemos Mas ainda está em processo de adaptação Porém, não caiu nada Estamos felizes Tá dando tudo certo o nosso plano E a gente está entendendo Eu vou chegar na rainha Que ela está na parte privê O ônibus, ó Estamos usando já o banheiro E aqui nós temos a área privê Quem vem aqui na área privê É quem tem o quê? Uma coisa mais Poder aquisitivo melhor Ela está na área do Emirates Já recebeu serviço de bordo, né, Niege? Recebi um energético Maravilhoso Travesseiro Ema Agora o aeromoço O comissário vai fazer ali Um serviço de bordo Pasta ou carne A gente vai querer Salsicha Salsicha? Macarrão com salsicha mesmo Salsicha Olha o colchão ali Trouxemos um pão Formato colchão E é isso, o banheiro A gente está tudo Até os violão estão no lugar A gente está de cara Porque só tem isso aqui E um elástico E como nós trouxemos Muitos convidados Nessa loucura Está tudo aqui bagunçado As coisas dos mochilas Como vocês estão vendo Agora a gente só quer saber Se o porta-pote vai durar Até o final dessa viagem Eu acho que até o final Do dia nem dura Eu vou mostrar isso aí Que hoje eu acabei Olhei e falei Eu vou ter que filmar Isso aqui, olha o Rafael Dobrando sua mortadela Para colocar organizadamente Dentro do seu pote Gente, olha assim O primeiro dia A gente faz tudo, né Primeira viagem Quer fazer a coisa mais Mais bonita do mundo A verdade é que você É organizado mesmo É por isso que tem Com esses potes também Que a gente comprou A gente tem que, né Tem que também fazer Pelo menos, né Uma mortadela De uma forma organizada, né É uma mortadela, é Mas merece todo o seu luxo É o essencial O melhor é que o povo tá buzinando Tá sendo auge Tô me sentindo a garota mais popular do colega Olha o ônibus Eat Angie drote Tchit 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 tch Tchit tchit tch. Tchit 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 tch' O Brasil! Primeiro turno! Ninguém chegou a altura! Bom, vocês já entenderam né? Chegamos! Não teve como gravar pra vocês eu desligando o motorhome, foi muita coisa ao mesmo tempo. Tô tomando até uma gelada que eu mereço, 4 horas, não sei, não, virou 5, 6, não sei quantas horas demorou. Ah, umas 6 horas, né? Demorou horas pra caramba, gente, nem eu acredito que eu consegui chegar aqui. Tô muito feliz. E aí a gente veio aqui no Rio, na casa da minha amiga de infância, né? A Roberta. E somos aqui estacionados bem na frente do prédio dela. Pra amanhã a gente... E amanhã nós vamos no... Não, amanhã é uma sexta. Nós vamos no Rock in Rio, então vocês vão acompanhar a estreia no Rio de Janeiro. E vou comprar meu novo look aqui, meu novo corte. Não tô no Rio? Xuxa não é legal. Acho que é o que conta. A lua do lado aqui, não sei se dá pra pegar a lua lá. E o sol indo embora. Olha, olha lá o... Ai, o cara ficou... Como foi essa experiência? Maravilhosa. Que mudança! É isso. É assim que a gente resolveu estrear. Com 30 pessoas. Fácil, né? Fácil, é assim. Gente, quantos quilos tem esse cachorrinho? Chegue, pra expressão. Ele trouxe esse... Agora, já ligamos aqui a cromoterapia. Vamos começar a vida noturna. Porque amanhã tem... Amanhã tem Rock in Rio. Olha só como que ficou com o LED nosso de cromoterapia. Olha essa sensação. Olha essa boate. Olha isso aqui. É relaxante, né? Fala aí. Maravilhoso. Então agora nós vamos fazer a transformação aqui pra eles na cama. Já temos convidados aqui dormindo. Mas vai ter que sair já já, porque é ali que eu vou dormir. E vamos agora descansar para o Rock in Rio. São 10 da noite. Está na hora de dormir. Empurra só pra cá o do meio. E agora o esse aqui vai, gente. Problema maior foi eles peidando. Os dois. Foi muito. E a Anieste vai dar uma cadentada aqui, ó. No meio da noite ela vai arrancar isso nas costas do leitor. Que nem uma mulher só tomou essa pista. Gente, parece a Coab. Essa foi a transformação. Você sai da vila com tesoura, mas ela não sai de você. Meu, é enorme. Está confortável mesmo? Está. Está assim. Nossa, vocês tiraram até o bar do lugar? O dedo, você não canta. Essa foda é céu. Você não se comou com o dedo. Gente, eles vão ter um piso aberto. O que você está fazendo? Está filmando? Gente, eu não tenho um beijo. Você vai furar essa rede? Gente, não sei. Água é melhor no vídeo que Deus fez. Um beijo no gorro. Boa noite. Bom, gente. Estou continuando o vídeo aqui sozinho. Foi o negócio seguinte. Vocês viram que a gente veio para o Rio de Janeiro. A gente veio para o Rock in Rio. Principalmente. E eu já estou aqui, ó. Nas dependências. Porque eu sou muito fã. Fã mesmo. Aquele que vem antes. Fica na grade ali. Eu quero ficar na grade. Para o show da Avril Lavigne. Vim temático. Eu sou desse que vem temático. E vim com o celular do Rafa. Porque o celular do Rafa tem mais espaço, memória, não sei o que. Então eu estou usando o celular do Rafa. O Rafa está lá no Motorhome com os nossos amigos. Ele vai se arrumar e vai vir depois. Porque eles não querem ficar na grade. Então não faz sentido eles virem tanto antes. E... É sobre isso. Então... Segue o vídeo. O Rafa não vai conseguir filmar, eu acho. Mas... Vou filmar um pouquinho. Se eu tiver bateria ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Oh no! Oh no! Yeah, shut up! Yeah! We are in love Haven't you heard How we rock each other? Hey yo! Hey yo! You shoulda known better, better to fuck with someone like me Hey yo! So rockin' inside me and gone I wish I was your wife Oh no! 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 And now we're together again We're eating here We're eating here Look! He is a love He comes from heart And now we're here to the Paco Mundo It was in the face of the goal Now we're at the front of the goal We're going to watch Green Day Instant! With my back up Depois do terço dia, muitas horas, qualquer segunda agora eu vou ficar comendo, a gente vai comendo e bebendo até terminar esse futebol agora. Vocês viram que nós fizemos um figurino exclusivo para o Alquem Rio. O que vocês acham que é? Vocês viram que é uma nova coleção da Buzz Life inspirada no Corpo de Bombeiros e também no carro da Altragaz. Hoje a gente vai fazer a limpeza aqui do... Como a gente veio no Alquem Rio, trabalhando no Alquem Rio. Obrigado por tudo. É disso que eu vou pagar meu ingresso. Valeu galera! Obrigado por tudo aqui e fazer a limpeza do Alquem Rio. Segundo dia de Rock in Rio. Último na verdade. O festival acaba hoje e nós vamos embora amanhã. Amanhã? E assim vai acabar a nossa viagem de teste de motorhome aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui em frente a roda gigante do Rock in Rio. A icônica roda gigante. E hoje vai ser Dua Lipa. E assim nós vamos terminar. Estamos aqui no Rock in Rio com a nossa primeira fã. Joyce! Ela nos reconheceu e estamos emocionados. Ela falou Buzz Life! Ela falou que estava emocionado. Quem está emocionado somos nós. É a terceira pessoa no mundo que nos reconhece. Aqui é hoje, né? E é um sonho seu também agora. É um sonho meu. Assim, eu vou continuar seguindo vocês. Quero acompanhar a jornada de vocês para me motivar cada vez mais a seguir o mesmo caminho. Maravilha, gente. Obrigado, Joyce. Vocês estão inspirando pessoas. Bom pessoal, assim chegamos no fim de mais um vídeo. Nossa primeira viagem em teste com o nosso motorhome. Se você acabou de chegar, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. E comenta aqui nesse vídeo o que você achou da nossa primeira viagem em teste já indo para o Rio de Janeiro. Siga também a gente nas redes sociais. Buzz Life BR, estamos em todas elas. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!